Boa tarde, gente. Estamos por aqui, né? Boa tarde, boa noite. Bom dia, né? Quem vai assistir de noite, quem vai assistir de dia. E estamos por aqui de novo para apresentar alguma plantinha, né? É, dando continuidade, né? É, no quintal aqui dentro da minha casa. E fizemos a metade e agora vamos gravar outro vídeo, né? Outro pequeno vídeo para vocês aqui de tarde. Para vocês olharem minhas plantas aqui dentro aí. E também, né? Tem muita gente que pede dicas de cultivo, né? como manha cuida, como manha não cuida das plantas. Bem, aí cada um tem o seu jeito. A manha tem o jeito dela de cuidar, né? Ela sabe o tipo mais ou menos das plantas que é de sombra, que não é de sombra. Se ela cuida com esterco de gado, se é sem esterco de gado. Né, manha? Como a senhora fala dos replantes. Eu nunca cuido das minhas plantas sem esterco de gado, né? Todas elas é boto. Esse aí. Boto, terra preta, esterco de gado, né? E são tudo lindas e maravilhosas. Verdade. É que nem o tipo... Já tem gente que a planta com outras qualidades de substrato, né? É que nem o tipo da... É que nem a orquídea, né? O mesmo substrato da orquídea não é o mesmo substrato que é de rosas. Da rosa. Que é de suculentas. Não é? Não é, manha? É. Aí pronto. Aí eu faço o meu substrato que é substrato mesmo, né? Verdade. Pega a terra preta, o esterco de gado, mistura um com o outro, um pouquinho de carvão e é pronto. Tipo... E tá dando super certo. Tipo aqui, a rosa aqui, mãe, agora tem um outro formato de fazer as mudas com as rosas. Aí ela agora mudou que ela tá fazendo as mudas agora com areia, né, mãe? Com areia. Eu pego a areia, boto dentro de uma vasilha, né? Verdade. Quem quer, bota dentro do isopor. Brota bastante rápido. Aí quem não quer, bota dentro de uma vasilha, corta os gainhos dela e bota na... Tem gente que tá aí que a senhora fazia, botava na água, né? Era. Passava quatro, cinco dias na água e a senhora finava diretamente na terra, né? Era. Mas agora não, mudei. Aí tá botando na areia. E tá dando muito bom. É. Né? Eu boto na areia com quinze dias, ela já tá com... a rama dela. Mas é bom mudar como tiver com mais ou menos dois ou três meses já. Aí que ela tá bom que ela tá com raiz, né, mãe? É. Aqui que eu a plantei. Aí já saiu já os brotinhos já. Tá tudo aqui, ó. Tem umas pegas já, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? É, olha aí. Eu vou arrancar pra vocês verem. Vai arrancar o bichinho, mas vai morrer. Morre não. Morre não? Olha aqui, gente, como é rápido. Olha aqui a raíza. Olha aqui. Eita, meu irmão. Tá vendo aí? Na areia. Na areia de construção. Na areia de construção não bota mais nada. Na areia grossa. Olha aqui. Dá super certo. Eu sei. Não erra de jeito nenhum. A senhora também ensinou aqui a dona Luciana aqui. Não foi que eu vi ela fazendo? A dona Luciana já foi ali, ó. Ali. Já tirou uma armuda. E foi? Já aprantou. Mas aqui, quantos dias que ela tá assim? Já foi mais ou menos no meio. No meio já? É. Aí já tá com essa raiz toda. Olha aqui, ó. É rápida. É rápida. Já dá mais de um palmo aqui de raiz ainda. Olha aqui. Olha aqui, ó. Na areia. Aí, como a senhora arrancou aí, ela não sente não mudando pra outro substrato? Não sente não. Não sente não. Pode mudar pra outro substrato e tirar daqui. Eu sei. É porque agora eu não vou mudar porque eu tô sem caqueira, né? É. Porque senão eu ia... Também tem enxertia também, né? É. E agora enxertia eu nunca fiz não, de rosa. Nunca... Não soube não. Já tá tudo pegado. É. A senhora tentou já fazer dessa aqui, mãe? Dessa daí eu não tentei ainda não. Eu vou tentar, né? Senão depois vai acabar perdendo... É. A muda, né? A muda dela. É verdade. Bora pra lá, né? É. 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 O painel dela aqui, ó. Que lindo. Tá tudo por aí. Tá muito bonito. Não tá, mãe? Amanhã todinha. Ó pra aí que mamilara. Essa faz colônia, não faz? Olha. Já foi. Essa daí tá linda também. Ó aqui, ó. Vem cá apresentar elas pra o... Pra o nosso público. Deixa eu pegar aqui uma faquerinha que tava ali derrubada. Eu tenho... Sim. E a senhora, oi, fé a muda, não foi? Fia a muda, né? Dos... Esse aí, dos casos do Oputia, né? Fia aqui, ó. Fia mais muda dele. Fia muda desse aqui, você aqui, ó. É. Vendo as mudinhas. E a plantei essa daqui, Fia, a mudinha dessa. É, ó. A varia gata, né? A varia gata. E lá pra cima tá botei mais, né? A plantei mais. Aqui é o terreno do lado, ó. Já tem o giri-mum aqui pra se plantar ele novo. Olha aqui. Foi, botei cimento, ó. Ó o puto aqui. A plantei também. É. Tá vendo? Esse que é. É lindo, né? É, é muito lindo. Aí ela já botou o giri-mum de novo aqui do lado. Tá botando giri-mum já. Ele já tá botando giri-mum já? Tá botando já. Tá vendo? Foi daquele, foi que a senhora tirou daqui? Foi daquele. Olha aqui, ó. Só tudo cimento por aí. E até a taioba ali tem, ó. Taioba. Taioba é bom refogado, né, mãe? É. Não perde taioba que eu trouxe do sítio. Botei a batata ali. Tá linda. Tá em folha gigante já, tá. Tá muito lindo. Não tá? Tá grande, hein? Sabe que eu vou botar dentro de uma lata, mas não tem canto aqui, escuro, né? É, verdade. É que nem aqui, né, mãe? É. O substrato dos cactos e suculentas já são diferentes um do outro. Uhum. Né? Mas a senhora também tá começando a usar também esteco de gato também. É, esteco também. Esse daqui, ó. Hum. Eita, colônia da... Já tirei o substrato dele que tava fraco. Já botei o esteco. Você vê como ele cresce tão rápido, né? Mas porque, na verdade, aí é assim. Aí a gente planta uma plantinha lá no canto, lá. É. Aí vai regando. Rega, rega, rega. Aquela água vai sair no fundo, né? No fundo. Vai sair no fundo. Aí vai chegar um tempo que a gente vai ter que mudar aquele substrato. Porque ele tá fraco. Renovar, né? É. Aí eu renovei tudinho, ó. Como tá lindo. É. Deus beza, que coisa linda. Esse daqui também, ó. Tá bem lindinho. Olha o de baixo. E eu exporei ele com uma rosa. Com um... Tá lindo e rosa já não sei quantos tá aqui de rosa. Um tá lindo e rosa você vê que ele é tão rápido a rosa. Não é? A minha mão. É. Que é desse jeito. E lindo, mãe. Eu acho esse caco que tá aqui, ó. E esse, gente. Tá muito lindo e maravilhoso. Eu achei ele parecido com uma veloz, né? É. Mas esse é muito lindo. Olha como ele tá ficando com as pontinhas vermelhas. Essa aqui é uma muda daquele dali, ó. É. Do grandão ali, né, mãe? Do grandão. Que solta aquelas, né? É. E aqui tem um pé. Desse daqui já tinha um pé ali, ó. Pra quem chegar a comprar, né? É. Se quiser comprar, aqui também tem outra. É. Peperum, né? É. Olha aqui, como tão lindos. Aqui também tem um do sol, né? É. Tem esse daqui que tá bem rápido, bem cheio, né? Tá lindo. Esse daqui tá misturado. Tá misturado, hein? Tá misturado. E aqui tá uma suculetazinha que eu botei. Aqui tá a flor de pedra. A flor de pedra, ué? Que eu botei aqui. É uma colônia grande, hein? E aqui essa colônia já tá apertada por aqui, né? É. Tá muito linda. Aqui eu botei dentro do copo. Já vou tirar de dentro do copo. Vou botar dentro de uma vazia maior. Sim. E os seus rabos de macaco aí? Que essa é a ruta. E aqui tem meus rabos de macaco, né? É. Que tá aqui, ó. Tudo pego já. Tá. Tá vendo? Ó isso aqui já. Já crescendo já o olho aqui. O filhotezinho, ó. Aham. Aqui já tem um taquinho de rabo de gato. Sabe o teu pedaço de rabo de gato? Foi. Toroço, né? É. E aqui tá a minha ex... Né? Minha ex... É, une e une, né? É, une e une. E minha flor de pedra que tá linda e maravilhosa. Tá mesmo. E eu tenho uma flor de pedra pra apresentar pra vocês as coisas mais lindas do mundo. Aqui tá a minha rosa que eu a plantei novinha. Essas são cheirosas, né? Não são não, vi. Tem essa daqui, né? Muito bonitinha essa. Essa daqui de foicia que me deu. Chegou e me deu essa daí. Tem minha rosa aqui, maravilhosa. Olha a que chegou aqui. Tem o meu pezinho de... Botou a cabecinha entre os panos ali. Empada de São Jorge da Verde. Verdade. Tem minha rosinha mosquito da pequenininha. Bem branquinha, né? Olha, coração de boi, uma batatinha aqui. É. É, muito linda. Tem essa daqui, ó. Essa daqui eu gosto dela. Adoro de paixão essa plantinha. É muito lindinha. É linda. É muito linda. Aqui minha cor de frade. A senhora replantou, foi? Foi, replantei aqui. Ela tava toda cheia de mato. Aqui é outro pezinho de rosa que eu a plantei novinho. Aqui é daquela amarelinha, sem dar pequena, né? Isso é o íris, né? É o íris. Íris, é. Deixa eu focar. Aqui tá minha... Olha que lindo. Minha adália branca. Isso aqui é a adália branca. É, a adália branca. Olha. Muito lindo. É. E aqui dando continuidade, né, mãe? É, aí vamos dando continuidade. Eu achei no graça aqui com a manhinha. É. E aqui, ó, tá o esferos cactos. É. Que eu botei ele mais pra baixo, né? Que ele tava bem... Já tá bom de mudando de pote. Já muda pra um pote, né, mãe? Que ele já tá ficando grandão, super enorme já. É. É. E esse aqui, mãe? Hum. Esse aqui, explica que o... Como é o... É. É outro... É o lírio, né? O lírio, né? Que ele bota aquelas bolonas grandes, né? Ele vem, né? Aí depois vem aquele... Ele morre. Aí depois que ele morre, essas folhas... É aquela arte florada dele com aquela bola vermelha, né? Com a bola bem grande. Toda rosinha. Coisa mais linda. E essa aqui, mãe? Que é muito lindo esse pé de planta também. Isso é tipo um crota, um coleus. Eu acho que é que nem um tipo de coleus, né? É. É uma florzinha, o talo bem velho, sem rosinha, né? É muito lindo esse pé de planta. Já faz tempo que eu tenho ele. É lindo. Bem, gente. Aí vamos chegando ao final desse mais desse vídeo. É... Aí é assim. Todos os vídeos que a gente for fazendo agora. Aí mesmo falando um pouquinho do substrato. De fazer as mudas, como é que faz as mudas. É que nem eu estou dizendo assim. Cada um tem o seu jeito de cultivar. Né, mãe? Cada um tem... É o jeito de passar. Sua forma de cuidar das suas plantinhas. É. Nem todo mundo a ver cuida igual que nem o outro cuida, né? Que nem a pessoa cuida. Verdade. E eu vou dizer minhas escritas para vocês. Faça da rosa do jeito que eu estou dizendo. Na areia. Que vocês depois vão contar o resultado. E espere, viu, gente. Mais ou menos de... Um mês. Mais ou menos um mês. Para vocês arrancarem. E estar aí do jeito que eu apresentei. Não vá plantando, botando na areia. Aí quando saiu aquele brotinho dele, vai arrancando. Não. Você espere. Dê esse prazo de um a dois meses, né, mãe? É. Que é para a raiz dele. Bote dentro de uma caqueira grande. Aí faz o que eu faço. Está lindo e maravilhosa a minha, né? Verdade. E vamos terminando aqui esse pequeno vídeo para vocês. Dizer a vocês tudo de bom. Que Deus abençoe, né? Deus ilumina o caminho de todos. De nós. De vocês, meus inscritos. Que Deus abençoe. Nada de rinha de acontecer, né? Porque a saúde da gente é pouca. Mas estamos levando. Graças a Deus. Todo dia eu louvo a Deus. E digo muito obrigado, Senhor. Por causa que eu ainda estou vivo e estou com um pouco de saúde, né? E estou aprontando as minhas plantinhas. Passei de bem cedo até meio dia no meu quintal. Mudando, botando terra, né? E está aqui essas coisas lindas e maravilhosas. Que eu estou apresentando para vocês. E vou dizendo a vocês. Se inscreva no nosso canal. Vá lá no Instagram JoãoDinho35. No nosso canal Dinho Gravatar. Assine lá o sininho, né? Isso. Para eu ver mais vídeos. E é isso que eu desejo a vocês. As flores, tudo bonito e perfumado aqui no meu quintal para vocês. Que Deus abençoe. Um beijinho. Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aqui essa belezura de planta para vocês, né? Verdade. Essa daqui também. Duas que eu estou oferecendo hoje. No fundo do meu coração para vocês, meus inscritos. Um beijinho. Um abraço bem forte. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E muito obrigado. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus assim permitir, né? E Deus que venha. Tchau.